Beleza galera, estou aqui de volta Com mais um vídeo E dessa vez eu vou fazer um vídeo aqui Rápido, falando sobre algumas coisas Que passaram aí no ano E deixar um novo ano A você resistir em 2015 Que seja ainda melhor Que 2014 Tentam aí Refletir o que vocês fizeram No ano de 2014 Que foi Foi ruim E tentar melhorar no ano de 2015 O peso mesmo O que eu fiz errado O que eu posso melhorar Não só na minha vida pessoal Ou profissional Mas também no Youtube No canal Então é No canal eu vou Trazer ainda mais novos quadros Além do analisando Game que é um novo quadro no canal Que ainda pode sair No máximo dia 10 de janeiro Mais ou menos Eu farei outros quadros Além dos detonados Top 10 Eu já fiz top 10 Dos melhores jogos De Super Nintendo Mega Drive Playstation 1 E Playstation 2 Ainda vou continuar fazendo Nos outros consoles Outras gerações Então vai vir Outro quadro no canal Ainda Este ano Eu ainda não vou dizer qual é Para fazer surpresa Para vocês Então este ano Eu passei Aqui no centro Da minha cidade São os Jatos Campos Aqui no centro Da cidade Mais ou menos 15 minutos Da minha casa Até o centro Vendo os fogos Os fogos Muito bonitos Que simbolizam O novo ano Que está por vir Este vídeo Vai estar no ar No dia 2 de janeiro Eu sei que já passou A virada Mas ainda estamos apenas No primeiro dia do ano Estou gravando este vídeo No primeiro dia do ano E o vídeo vai ao ar No dia 2 No segundo dia do ano Sempre que um ano passa A gente Tenta Melhorar Tenta ver Os nossos erros A gente aprende com os erros Ou Mesmo que esteja bem A gente tem que tentar Melhorar ainda mais Então é o que vai acontecer No meu canal Então eu quero agradecer Muito mesmo A todos aí Que viram meus vídeos Este ano Foi um ano muito bom No canal O canal que não é só meu Mas também de vocês Este ano Só neste ano Eu tive 340 mil visualizações No canal E 2 milhões Quase 2 milhões E 300 mil Minutos Assistidos Imagina Quanto tempo Que não é isso Juntando todas as pessoas Que assistiram É muita coisa É muita coisa Meu canal não é grande Eu não sei como As pessoas consideram O canal grande Eu acho que O cara passou de 100 mil inscritos Eu acho que É considerado O canal grande O canal já está com Quase 4 mil e 500 inscritos Eu considero Pelos números Do Xgamer 10 Eu considero O canal médio Só que Eu não vejo Eu não considero O canal grande Pequeno e médio Pelos números E sim Pela qualidade Então Eu vendo O meu canal As pessoas Que veem O meu canal Comentando É como se O meu canal Fosse grande Então Eu vou ganhando Inscrito Vai crescendo Naturalmente Sem fazer Nenhum tipo De Fraudo De Fake Não usar fake Não usar boot Então É graças a vocês Mesmo Que assistiram E foi me ajudando Na divulgação Então Eu passei Essa virada Do Anin Vendo os fogos Então Vou deixar Uns 3 minutos De fogos Para vocês Verem A vocês Que gostam De fogos Assistam Quem não gosta Pode pular Para o final Para me Despedir Com o vídeo Então Veja aí Alguns minutos Foi muito bonito Vale a pena Também Já que eu volto T�co Hoje Tchau As respira Apropriá B assertve Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?